Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estou aqui para vos dizer quem foi, então, o vencedor do sorteio que eu tinha aqui no canal, que terminou no dia 16, tanto à meia-noite de ontem, e estou hoje já aqui, já utilizei um programa random, portanto, para selecionar aleatoriamente o número, o nome, portanto, de todas as entradas que tive, de quem quis participar aqui no sorteio, e o sorteado foi anasalgado, portanto, arroba anasalgado381, ok? Então, esta menina tem até amanhã, portanto, para me enviar para o meu mail, eu vou deixar aqui o mail na caixinha de descrição, portanto, é blog missverniz.com, mas eu vou deixar aqui tudo escritinho, para entrar em contato comigo, para me enviar, então, a morada para onde quer que eu mande os produtinhos. Lembrando que tem só até ao fim do dia 18, ok? Amanhã, porque senão tem que sortear outra entrada, ok? Portanto, Ana Salgado381, ok? Entra em contato comigo, ok? Para, então, eu poder enviar logo os produtinhos do sorteio, que eu vou relembrar, são dois, aqui, dois perfumes da Divine, o 829 e o 403, um pulverizador recarregável, tipo travalo, também da Divine, em preto, um conjuntinho aqui de verniz e top coat e base, portanto, é um 2 em 1, da Douglas, e ainda um conjuntinho de Natal Winter Express, da Douglas, com um body lotion e um gel de ducha, ok? Eu vou embrulhar já estes produtinhos todos, vou pôr já numa caixinha, vou mandar tudo registradinho, ok? Eu espero que chegue antes do Natal, portanto, se puderem entrar em contato comigo, para o mail o mais rapidamente possível, ok? Agradeço. E em relação às outras meninas e meninos que se inscreveram e que não ganharam desta vez, não fiquem tristes, porque eu vou fazer, proximamente, já tenho uma ideia de fazer outro sorteio, ok? Aqui no canal, ou só no Instagram, ainda não sei bem, portanto, vou sortear outro produtinho, ou produtinhos, não sei ainda, mas já tenho, assim, uma ideia para fazer, portanto, proximamente, mais um sorteio no canal. Portanto, espero que tenham gostado aqui do que eu escolhi e que a vencedora goste, principalmente, a vencedora goste dos produtinhos aqui deste sorteio. Entrem em contato, então, comigo rapidamente e encontremos a menina. Então, beijinhos com mais um vídeo. Beijinhos, fiquem bem! Beijinhos, fiquem bem!